Vida longa e próspera comunidade escolar, mais uma vez gravando sobre o universo Marvel compartilhado. Esta é a nossa quinta gravação, né? Então, vocês já me conhecem, o meu nome é Felipe Fraga, e emocionante mesmo seria ver o Chaves empunhando a marreta biônica. Eu sou o professor Nicásio e o movimento Vingadores matou o Thanos, produtor rural. Eu sou o professor Rodrigo e sem spoilers, o ultimato é muito... F pontinhos, pontinhos, pontinhos. Mas vai ter spoiler depois, cara. Daqui a pouco tem spoiler. E eu sou o Hidalgo e acabei a primeira temporada do Game of Thrones. E já tomou spoiler, né? Já tomou spoiler, né? Já tem gente que morreu já lá no sábado. Não esperem muito pra assistir que o spoiler pega, né? E aí E aí